Olá, pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e nessa aula eu quero ensinar você a fazer essa bolsinha que é super fácil, tá? Pra você que tá iniciando na costura criativa, é uma ótima opção. Também você pode aí fazer pra presentear, né, dar de lembrancinha pras suas clientes, vender, embasar, feirinha. É uma peça que você faz muito rapidinho, tá bom? Os materiais que eu usei pra fazer essa peça, vocês encontram no meu site, o link vai tá aqui na descrição. Gente, essa ideia dessa bolsinha é pra iniciante mesmo, se você quer começar a costurar, é uma ótima opção pra você. Ou pra você que já costura há algum tempo e quer fazer alguma coisa de lembrancinha pra cliente, ou pra vender embasar, tá bom? Aqui, olha, eu cortei o tamanho de 15 cm por 13, duas vezes no tecido principal, tô usando esse tecido lindo digital. A gente tem várias estampas bem bonitas lá no meu site, na minha lojinha, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? E também duas vezes no tecidinho de forro. Esse tecido que eu uso, gente, ele é o tricoline 100% algodão, tá bom? E pra estruturar o tecido principal, eu usei a manta R1. Como que eu fiz? Peguei o tecido principal, o tecido principal é aquele que fica aparecendo do lado de fora da peça quando ela tá pronta. Então, no caso, vai ser esse coloridinho. Coloquei o tecido em cima da manta, passei o ferro, tá? Fiz isso com as duas partes. E aí, a gente já vai começar a costurar. E agora, a gente vai montar a bolsinha, gente, muito simples. Vai colocando aí nos comentários pra mim de qual cidade você é, se é a primeira vez que você me assiste, tá? Aqui eu vou colocar tecido principal de frente com o tecido principal. Bem alinhadinho, se você quiser, pode pôr o alfinete. E eu vou passar uma costura aqui, aqui e aqui. Essa parte de cima a gente vai deixar aberto, tá? Se você tiver etiqueta personalizada e quiser colocar, aí a gente vai colocar ela aqui agora. Essa aqui é a bandeirinha, eu vou dobrar ela desse jeito, tá? E eu vou colocar ela aqui por dentro. Se você quiser encomendar essa etiqueta, quem faz é o meu irmão e o contato dele vai tá aqui na descrição, tá bom? Então, eu coloco ela aqui na beiradinha e costuro junto. Depois que eu passei a costura, essa aqui, essa parte, a gente já pode virar pro lado direito, tá? Então, eu vou virar aqui, vou arrumar os cantinhos aqui embaixo pra ficar bem bonitinho, tá bom? Olha só que bonitinha que ficou a etiqueta aqui, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com o tecido de forro. A diferença, olha só, vai ser uma só. Vou colocar estampa de frente com estampa, vou passar a costura aqui, aqui e aqui. Só aqui na parte de baixo, vou deixar a abertura, uns três dedinhos sem costura, pra gente poder virar a peça pro lado direito. Então, olha só, deixei a aberturinha aqui. E agora, olha, é bem simples o que a gente vai fazer pra finalizar. Eu vou pegar essa parte e eu vou colocar aqui dentro do forro. O forro eu não viro pro lado direito, olha, ele tá do lado avesso ainda. Então, vou colocar aqui dentro, parte direita dentro do forro. Aqui, olha, eu vou colocar prendedor em toda a volta. Aqui, gente, coloquei o prendedor juntando, né, o forrinho com o tecido principal. E agora, a gente vai passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Passei a costura, agora, aqui pela abertura que a gente deixou no forro, a gente vai virar pro lado direito. Vai ficar dessa forma, ó, forrinho pra um lado. Principal pro outro. Aqui, a aberturinha, a gente coloca as duas pontinhas pra dentro e passa uma costura aqui, pra fechar. Feito isso, agora sim, eu posso colocar o forro todo aqui pra dentro da bolsinha. Deixando bem certinho aqui, ó, a partezinha do poá toda pra dentro, tá? E aqui, a gente vai passar uma costura de meio pé de máquina pra acertar, pra ficar bem bonitinho, pro tecidinho de forro ficar bem certinho pra dentro. E aí E aí E aí E aí E aí Então, olha só, gente, aqui ela tá praticamente pronta, né, dá pra guardar cartão, chave, dinheiro, só falta a gente colocar o botãozinho, eu vou colocar um botãozinho bem aqui no meio, tá? Se você não tiver alicate nem balancinho pra colocar botão, você pode costurar um quadradinho de velcro, tá? Costura um pedacinho de cá, um pedacinho de cá pra fechar. Então, aqui, gente, a gente vai marcar, olha, mais ou menos um centímetro da beiradinha pra baixo, marca bem no meinho, marquei com a caneta, e vai ser aqui que a gente vai colocar o botão. Então, eu vou usar o alicate, tá? Que é esse daqui, olha, e vou colocar o botãozinho de plástico, tá? Conhecido como botão Ritas ou botão Tic Tac. Se você tem dificuldade em colocar esse tipo de botão, aqui no meu canal tem vídeo, né, explicando direitinho como é que faz. Aí, aqui, eu coloco com o alicate, ele é bem simples de usar, tá? Colocou aqui, aperta, tem que fazer um pouquinho de força, colocar pressão, e aí, ele já tá colocadinho desse lado. Agora, a gente tem que colocar do outro. Como que eu vou marcar aqui, ó? Vou ver onde que o botãozinho tá encostando, aqui na parte do forro, a gente marca pra colocar a outra parte, tá? Esse alicate, eu tenho à venda no meu site, tá bom? É www.alinerogeri.com.br. Se você quiser, ele é um kit bem legal, vem com várias cores de botão, vem o furador junto, e o alicate rosinha, que ele é super bonitinho e bem prático pra você usar aí nas suas peças, tá? Aí, aqui, agora, a gente coloca outra parte e aperta, e aí, ele já vai tá prontinha a nossa bolsinha, olha só. Super bonitinha, simples de fazer. Se você quiser, pode colocar dois botãozinhos, um de cá, um de cá, em vez de ser um só no meio, eu acho que não tem necessidade, tá? E aí, ficou um modelo bem legal pra vocês darem de lembrancinha, vender pras clientes, presentear, né? Em datas comemorativas, como o Dia dos Professores e o Dia das Mães Natal, é ótimo, e também pra você vender em feirinha. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa bolsinha é de 15 a 20 reais, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.